No podcast de hoje, nós vamos falar como você pode usar os seus concorrentes para aumentar as suas vendas. Será que é possível? Polêmico, viu? Bora lá, roda a vinheta! Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda! A mais um episódio do nosso podcast casal... Empreendedor! Toca, sineta! Muito bom, muito bom! O último episódio bombou! As pessoas mandaram mensagens agradecendo. Falou que foi um tema muito legal. A gente fica feliz de buscar temas inovadores para vocês. Poder trazer hoje sempre um conteúdo que some, agregue valor. Não só o seu negócio, mas quem sabe também até a sua vida. E o tema de hoje é um tema polêmico. Quando fala de concorrência... Tem gente que fica brava, tem gente que fica nervoso. Mas enfim, a concorrência... A gente tem que ver o lado sadio da concorrência, né? Exatamente! É esse o nosso posicionamento no vídeo de hoje. Rose tá aqui do meu lado e vai confirmar o que eu tô falando, mas a nossa política sempre foi... A gente não tem que ganhar para o outro e o outro tem que perder. Ou então para o outro perder para eu ganhar. Acho que a gente tem que viver numa vida, num sentimento de abundância, né? Eu acredito que a gente vive num mundo próspero, onde Deus fez tudo para todo mundo prosperar. E eu não tenho que fazer a pessoa perder para eu estar ganhando. Então quando a gente fala sobre usar os seus concorrentes para aumentar as suas vendas, é no sentido de que talvez você não olhou para tudo que a gente vai trazer hoje nesse episódio. Principalmente sobre uma visão estratégica. E sempre você às vezes leva para o lado emocional. Ah, tá copiando o meu prato. Ah, tá roubando o meu cliente, né? Quantas vezes a gente não escuta isso. Não, porque ele rouba os meus clientes. Primeiro, gente, o cliente não é seu. O cliente não é gado. O cliente não é... Você não coloca ele no seu curral do seu restaurante. Você fala, ó, você vai ficar aqui, você vai pastar aqui, você vai comer aqui e só aqui. Muito pelo contrário. Ele é livre. Ele vai buscar outros lugares, conhecer novas experiências, né? E talvez ele vai voltar para o seu negócio, assim como ele vai girar entre negócios, né? Faz parte do jogo isso. O que mais você tem que ter preocupação, e a gente às vezes acaba esquecendo, é cuidar do nosso jardim, né? Entender como eu vou trazer borboletas para os nossos jardins. E não ficar preocupado em destruir o jardim do colega, se ele está com... Que é o mais comum, né? Que é o mais comum. Atacar, falar mal, né? Brigar. Matheus, mas tem as concorrências desleais. A gente sabe que existe. Só que você não controla. Você não tem controle. Você não tem controle sobre o preço de venda que o concorrente vai colocar. Você não tem controle se ele vai fazer uma promoção maluca, ele vai zerar o estoque dele, mas quando ele descobrir, ele vai chegar na segunda-feira, ele não tem como pagar os boletos de tanta coisa que ele comprou e colocou um preço lá embaixo e não consegue arcar com aquilo. Então, eu acho que é algo que você tem que olhar primeiro para dentro de si, né? A ideia desse episódio, dessa série de vídeos que a gente vem trazendo, é principalmente trazer um novo olhar. Que você possa olhar de uma maneira diferente para o seu negócio, para os novos pontos e, claro, usar os seus concorrentes para aumentar as vendas, com certeza é um ponto aí de... Vamos dizer assim, fora da curva, né? Quando eu decidi colocar esse tema, a gente escreveu aqui, a gente estava conversando aqui antes, será que as pessoas vão entender? Será que as pessoas vão pegar o fio da meada aqui? E, claro, a gente quer mais ou menos te provocar. Então, vamos lá. A gente separou alguns pontos, né? Para poder falar. E, assim, a Rose meio que te vai bater um... Mas antes de falar, bora deixar um like? É, aperta o like aí! Você falou aqui que a gente trouxe essa série de... A gente já está no... Décimo quinto? Episódio, né? Décimo quinto. Décimo quinto. Passou tão rápido, né? Se você está gostando, já deixa um like aqui para a gente. Comenta aqui embaixo, que a gente sempre está olhando todos os comentários dos vídeos. É importante para a gente. Se você estiver ouvindo no Spotify, manda também uma mensagem lá no... No direct do Instagram do Domínio Seu Restaurante. Ou mesmo lá no canal do YouTube, que a gente sempre está dando uma olhada, tá bom? Muito bom, muito bom. A gente separou alguns pontos aqui. E, é claro, né? É importante que você conheça lá o seu público-alvo. É importante que você tenha um conceito sobre a sua marca, né? Antes de pensar em saber como eu vou buscar ali meu posicionamento no mercado e tudo mais. Porque se você não tem um conhecimento para quem você vai vender, né? Que tipo de público você vai atrair. Você não sabe nem, talvez, quem é seu concorrente. Talvez você não está nem aí buscando entender quem é seu concorrente. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui é você entender quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos como empresa. Porque eu vejo muito... É muito normal, né? Eu atacar o meu concorrente falando sempre ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Mas se você for conversar com essa pessoa responsável por essa empresa, tá, mas e no que você é bom? Me conta aí quais são os seus pontos fortes. Me conta quais são os pontos fortes da sua casa. Me fala quais são os pontos fortes do seu cardápio. Quais são as energias, força, estratégia que você está colocando para melhorar, fazer com que mais pessoas conheçam os seus pontos fortes. Cara, eu estou... Mais ou menos, eu estou... Aí o seu concorrente está lá, jogando duro, colocando postage, fazendo ação, movimentando sobre o que ele é bom. E esse é o primeiro ponto. Aí tem uma ferramenta, né? Que é a Matriz SWOT. É muito usada em coach e tudo mais. É uma ferramenta maravilhosa. Você entra na internet, você vai ver aí. Que é para você... Olha quais são os seus pontos fortes. Olha quais são os seus pontos fracos. E analisa também os pontos fortes. Os pontos fracos da sua concorrência, né? Dos seus concorrentes. Mas, principalmente, né? Conheça o seu negócio mais profundamente. Conheça... Eu tenho uma pizzaria. Qual é o ponto forte da minha pizzaria? As pessoas não fazem esse estudo, né? É um estudo muito importante. Qual tipo de sabor as pessoas vêm mais aqui consumir na minha pizzaria? Será que se eu não colocasse mais energia nessa pizza, eu não estaria me preocupando muito menos com os meus concorrentes? Exatamente. Será que eu não estaria tendo mais venda? Será que eu não estaria tendo mais clientes falando? Comentando, indicando, marcando, trazendo mais pessoas? Porque é mais fácil, às vezes, eu olhar para o lado do que olhar para a frente, né? Olhar para o meu negócio. Sempre a grama do vizinho é mais verdinha, né? Exatamente. E eu sei. Se você... Matheus, mas me conta. Como é que eu vou usar? Calma. Segura o tchan. Amarra o tchan. Segura o tchan. Segura aí que a gente vai chegar. Tem muita coisa. Mas o primeiro ponto é esse. Eu acredito que se a gente não... Está danizada, né? Se a gente não... Ó, se a gente não... Virou o jacaré do domínio de ser restaurante. Espera aí. Calma aí. Não posso mostrar minhas habilidades, né? Não é à toa que eu sou da Bahia, mas... Gente, eu faço essa brincadeira. Mas quem dança, quem sabe dançar mesmo é hoje. Ela tem essa pegada. Eu não tenho não. Ela tem essa pegada. Então, assim, a primeira coisa é olhar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Meu ponto fraco, Matheus, meu ponto fraco é que eu vendo pouco no delivery. É um ponto fraco. Beleza. O que você está fazendo para melhorar isso? Exatamente. O que você está fazendo para atingir mais pessoas? Como é que você está hoje o seu tráfego pago? Como é que estão hoje as suas ações no iFood, no Rappi, no Beritz? Quais são as estratégias que você tem no WhatsApp? Aí você pensa. Eu não estou fazendo nada, mas eu estou... O que foi, irmão? Ainda continuo lembrando. Eu estou fazendo... Ó, presta atenção. Foca aqui. Foca no conteúdo. Eu não estou fazendo nada, mas eu quero vender minhas... Eu quero aumentar minhas vendas. Eu quero trazer mais clientes. E agora não começou muito. E aí você quer vender mais. Você quer trazer mais clientes para você no WhatsApp, mas você não tem uma estratégia. Não tem uma estratégia para reativar clientes que já comprou de você. Então você não olha o seu custo de aquisição de novos clientes. Porque é mais caro você ficar trazendo clientes o tempo todo. E o que você tem feito para fidelizar os clientes que você já tem, que você já conquistou? Então tudo isso está ligado a você olhar os seus pontos fortes, pontos fracos, fazer uma matriz de atribuição ali, de SWOT, não atribuição, para você olhar como você está hoje se posicionando no seu mercado. Então esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo? Exatamente. Vamos embora lá. Bora lá. Segundo, concorrentes diretos e concorrentes indiretos. O que é isso? Conta para a galera aí. Concorrente direto. Se eu tenho uma pizzaria, quem é meu concorrente direto? A pizzaria, né? Pizzaria, casa de massa. O que está ligado à culinária italiana em si é o seu concorrente direto. Concorrente indireto. Hamburgueria, creperia, uma churrascaria. Ou seja, esses outros modelos de negócio que existem na sua cidade que também pode atender esse cliente e que vende alimento. Então esses são concorrentes indiretos. Qual é o grande ponto aqui? O quanto você tem estudado seus concorrentes diretos e concorrentes indiretos? Para entender qual o posicionamento, se ele tem o mesmo público que você, se ele tem o mesmo público, o que ele está oferecendo. E aí agora vem uma parte que eu lembrei aqui sobre visita técnica. Ah, muito importante, né? Como é que era as visitas? Engraçado, quando vinha um dono de restaurante no nosso restaurante, o que geralmente acontecia com ele, amor? Bom, engraçado... Isso era uma coisa que acontecia muito. Porque na verdade a gente estava numa cidade grande, mas também era relativamente pequena, que os principais donos de negócio de alimentação sabiam quem era o dono do negócio. Todo mundo conhecia, dono de tal, conhece fulano de tal, quer dono de não sei o que, dono de... Então a gente, mesmo que não conhecendo, a gente sabia que aquela pessoa era dono de determinado restaurante. Exatamente. E às vezes eles iam no nosso negócio, mas eles não se apresentavam, mesmo a gente, né, talvez eles achavam, ah, eles não vão saber que eu sou dono daquele restaurante. Ficava lá quietinho, só sondando os garçons, conversando. Olhava o cardápio, ligava o celular, tirava o celular, pegava assim, tirava foto, às vezes... Gente, é, o que é que eu quero dizer com isso? Estude seu concorrente, mas vá de maneira profissional. Primeira coisa, né, que a gente sempre fez, se apresenta pra... Ah, você chegou lá, tudo bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né, e aí a pessoa veio e te atendeu e tal, e você já sabe quem é o dono, e você viu que ele tá lá, levanta da mesa e vá lá. Fala, ô, tudo bom, eu sou o Matheus Lessa, aqui do restaurante tal, 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 e vim aqui conhecer sua casa, né, pô, todo mundo sempre fala muito bem, elogia, fala que é uma casa maravilhosa. E a gente veio aqui pra conhecer, e eu tô também aqui de braços abertos, dizer, ó, precisar de mim, né, enfim, somar aí, precisar de qualquer coisa, me liga, dá um oi aqui pra mim, se quiser anotar meu número de WhatsApp aí, anota, tá, e a gente, pô, tamo junto aqui, é... É, o mercado precisa de bons negócios, de boas empresas, sempre falei isso, sempre fiz essa política da boa vizinhança e pra mim era muito bom. E por que que eu fazia essas visitas técnicas? Eu olhar o atendimento, né, pô, meu atendimento é de excelência, será que eu tô, tem outros negócios da cidade que tem um atendimento igual o meu? Porque isso é um fator de escolha, tempo, pedi um prato, será que o prato chegou no tempo que eu pedi, demorou muito, foi rápido, apresentação do prato, conceito da casa, ambiente, olhava o banheiro, tudo que, tudo, e isso anotando no bloquinho de nota ali no celular, tipo, né, disfarçadamente, mas estudando. Pra quê? Pra entender, ó, o nosso tema do vídeo é como usar concorrência pra aumentar minhas vendas. Como é que eu uso? Sendo inteligente, vendo onde eu posso me fortalecer, vendo no que ele tá fazendo que é legal e que eu não preciso copiar, mas que eu posso colocar do meu jeito no meu negócio. Então, isso são formas de você tá buscando movimentar o seu negócio e também respeitando os seus concorrentes, né, não fazendo uma campanha desleal. Eu vendo também, né, como a gente falou no primeiro tópico ali sobre a matriz de atribuição, as matrizes da matriz SWOT, né, onde o nosso concorrente é fraco, que a gente pode melhorar e atrair os clientes e fidelizar os clientes, sendo melhor naquilo, né. Legal, exatamente. Então, a gente observava bastante isso. É, e aí vem, né, a visita técnica feita de maneira profissional, não é, ah, eu vou lá pra brincar, bater, não, eu vou dar uma olhada mesmo, uma sondada, e eu faço disso um hábito. Então, a gente até indica você tirar uma parte do seu faturamento, um percentual pequeno ali, que são de visitas técnicas, pra você visitar não só as concorrentes, mas também fazer visita técnica em outros modelos de negócio pra ampliar a sua mente, abrir o seu horizonte, né. Acho que isso aqui é algo que a gente não... Senão a gente fica muito no mundinho ali do dia a dia, do nosso próprio negócio e acaba não tendo novas ideias, né. Exatamente. E esse é um ponto. Então, é legal você olhar fisicamente falando todos os pontos que eu falei aqui, além de muitos outros, que você pode colocar pra estudar o seu concorrente direto e os indiretos em um loco, né, tipo dentro da operação. E tem também, agora, uma parte que a Rosa domina muito bem, que é essa parte de olhar o posicionamento da marca nas redes, redes sociais. Show! Antes de olhar, né, você... Antes da gente falar do tráfego pago, que existe, né, você consegue avaliar ali os perfis nas suas redes sociais, tanto dos seus concorrentes. A rede social permite a gente ir até mais longe, né. Então, a gente consegue, por exemplo, se você é dono de uma hamburgueria, você consegue pesquisar quais são as melhores hamburguerias do Brasil, olhar o que eles costumam fazer nas redes sociais, como é que é o posicionamento de marca deles, se, né, se inspirar, né, a gente... Não copiem, né, mas você pode se inspirar, trazer alguma coisa pra sua cidade, que, né, você tá, de repente, lá no Nordeste, e você tá se inspirando numa hamburgueria de São Paulo ou do Sul. Então, usar isso a seu favor. E também você consegue ver os seus concorrentes, que o pessoal adora, né. Então, dá uma olhada ali na sua cidade, na sua concorrência, tanto direto quanto indireto, assim como o Matheus já falou no tópico anterior que a gente falou. Mas existe, sim, uma maneira de você espionar o que seus concorrentes estão anunciando. Por quê? Isso aí é pulo do gato. Isso é pulo do gato. Porque aquilo ali que ele posta na rede social, todo mundo consegue ver. Você vai entrar lá no perfil, vai estar livre e você consegue ver. Mas existe uma maneira de você saber o que o seu concorrente está anunciando, né, de forma que tá fazendo anúncios, às vezes de uma promoção, às vezes de alguma ação ali que não está realmente postada no perfil. Não tá aparecendo no feed, né. Exatamente. Isso aqui é o legal. Ó, segura aqui que isso aqui é poderoso. Então, você pode usar muito isso a seu favor. É, isso aqui é poderoso. Ó, quando a gente fala sobre, o que a Rosa falou aqui é muito legal, quando a gente fala sobre você olhar os seus concorrentes e usar isso pra aumentar as suas vendas, é, por exemplo, na sua cidade você é uma hamburgueria. Existem mais duas ou três, sei lá, quatro, cinco hamburguerias. Qual é o posicionamento de cada uma delas? Por exemplo, uma tem um posicionamento de roqueiro. Cara, é uma pegada de roqueiro, a galera vende carro antigo e tal. É esse o posicionamento. Outro é uma hamburgueria, mas tem uma pegada mais, digamos, jovem. É meio uma pegada meio que de balada, baladinha ali, tem DJ. Tem outro que tem um posicionamento que é mais pra família. Não vende nem bebida alcoólica. Trabalha, é mais pro público, talvez cristão. A gente conhece isso. É bom você falar isso. Né, então, qual é o posicionamento nas redes sociais dos meus concorrentes diretos, por exemplo? E eu tenho que olhar isso e usar isso ao meu favor. Porque eu também tenho que... Mas tem algum que tem... Eu falo pra roque e o outro também fala pra roque. Como é que ele tá postando? Ele tá fazendo reels? Ele tá fazendo stories? Ele tem uma frequência de post? Ele tem uma bio legal? Ele tem um destaque legal no perfil? Eu tenho que usar isso ao meu favor pra aumentar minhas vendas? Porque se ele não tá fazendo o que eu tô fazendo, eu tô saindo na frente. Porque eu não controlo o que ele faz, mas eu controlo o que eu faço. Eu controlo as ações que eu posso tomar no meu negócio, que eu devo fazer. Ele faz evento? Não, eu faço evento. Eu divulgo eventos no meu Instagram. Então, todo mês tem evento, já que, por exemplo, minha pegada é rock, eu tenho um evento de rock, eu tenho um evento de carro antigo, eu tenho um evento de motociclista que faz encontro aqui. Eu trago galera pra falar sobre, enfim, sobre a história do rock. Eu crio coisas que movimentam a minha casa num conceito que ele não tá usando. E eu tô usando isso ao meu favor. E se ele tiver usando, eu tenho que pensar, cara, eu tenho que ir buscar novas coisas, buscar novas ações, porque o mercado pede isso. O que eu não posso é sentar e ficar chorando, falar, nossa, meu Deus, não tem uns clientes, uma concorrente tá levando todo mundo. Eu não posso fazer isso, né? E cada dia mais as pessoas estão procurando as redes sociais pra validar a escolha. Exatamente. Então, cada dia mais tem crescido isso. Você escolhe o lugar que você vai, ou no Happy Hour, ou com a sua família, enfim, pelo que você vê ali nas redes sociais. Legal. E aí agora tem uma chance, você tem a oportunidade, inclusive vou colocar até na edição aí que a Rosa vai explicar isso, né? De poder olhar o que cada concorrente na sua cidade, no seu bairro, ele tá anunciando no Facebook e no Instagram. Você consegue ver quais são os anúncios que ele tá usando. E quando eu falo ele, é qualquer empresa, tá? Essa estratégia, você pode ver o que o McDonald's anuncia, o que o Burger King, o que as hamburguerias que você é fã, as pizzarias que você adora, em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar, inclusive do mundo, você consegue ver. Ou também, se ele não anuncia, né? E se ele não anuncia, você também vai conseguir ver e você vai anunciar. Exatamente. Tem que sair na frente. Olha como você pode usar o seu concorrente pra aumentar as suas vendas. Olha como você pode mudar essa percepção de que, ao invés de eu ficar reclamando, 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 eu posso chegar lá e criar uma estratégia baseada no que ele tá fazendo ou o que ele não tá fazendo pra eu ter resultado. E isso é maravilhoso, isso é incrível. Manda ver. Como é que a gente pode fazer isso na prática? Bom, vamos lá. É super simples, rápido, fácil. A gente pode colocar um vídeo aqui. Existe uma ferramenta que é gratuita, é livre, que se chama Biblioteca de Anúncios, né? Do Facebook. Você consegue ver tanto no Facebook, quanto ali direto pelo perfil do Instagram. Lembrando que as duas plataformas são juntas, então, se você entrar ali pelo Facebook, você vai conseguir ver o que ele tá anunciando, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Então, só é a maneira de entrar. Você vai selecionar a página do seu concorrente. Ou o perfil, né? Ou o perfil. Vamos dar um exemplo aqui do próprio McDonald's, né? Você vai colocar lá McDonald's, vai entrar na página do McDonald's e vai, se ele estiver anunciando, vai aparecer todos os anúncios ativos naquele momento. Então, você vai conseguir ver e espionar o que o seu concorrente tá fazendo pra você fazer melhor e usar isso a seu favor. Exatamente. E aí, qual é o grande insight aqui? Pode se inspirar, né? Isso que eu ia falar. Qual é o grande insight aqui? Você vai saber o que ele tá usando de promoção. Você vai saber se ele tem uma promoção do dia. Porque, às vezes, você passa na frente e fala, caramba, o que o fulano tá cheio? Hoje é terça-feira, tá lotado. O que que tá acontecendo? E aí, você entra na rede social da pessoa, você não vê nada. Fala, mas não tem nada aqui postado. O que que tá acontecendo? Só que ele tá fazendo um anúncio de uma terça-feira que tem XY produto na promoção, XY outro produto pra pessoa ganhar e você não sabia disso. Mas quando você entra na biblioteca de anúncios, você consegue ver os anúncios que ele tá fazendo. Gente, isso hoje é normal, tá? Todo mundo faz isso. Todo mundo olha. Por exemplo, a gente tem hoje uma escola de treinamento com consultoria. Eu tenho certeza absoluta que os nossos concorrentes diretos ou indiretos, eles veem todos os anúncios que a gente faz e a gente já sabe disso. Qual é o grande ponto aqui? Eu tenho que me preocupar em estar pensando se ele tá olhando o meu anúncio ou tá preocupado em estudar o meu produto, olhar meus pontos fortes, ver no que o meu concorrente talvez não está se posicionando e eu me posicionar. Então, aqui o papo foi como eu posso usar tudo que está ao meu alcance pra poder gerar resultado e não ficar reclamando porque eu não tenho resultado e ele tem. Que eu acho que esse é o grande ponto, né? Exatamente. Você falou sobre a nossa escola e também serve aqui de uma dica. Não fique só preocupado com o seu concorrente. Se você tem uma hamburgueria, como a gente estava falando aqui, olha casas de massa, olha a pizzaria, olha outros modelos de negócio porque você pode se inspirar e trazer uma ideia muito legal pro seu negócio que você tirou lá de uma pizzaria, um outro modelo de negócio. Exatamente. A gente super indica fazer isso. Porque nascem várias ideias inspiradas em outros negócios. E outra, né? Você pode fazer o que dá muito certo em uma região do país, você pode trazer pro seu negócio e isso explodir. Vou dar exemplo do chope submarino. Foi uma ideia que a gente colocou no restaurante, que a gente despretensiosamente não sabia se ia dar bom ou ruim, mas cara, quando entrou o negócio, explodiu assim, virou o carro-chefe da casa. Até os nossos concorrentes entenderem e pensarem em copiar que não aconteceu, né? A gente já tinha ganhado mercado há muito tempo, porque a gente já tinha estudado com fornecedor, a gente já tinha buscado caneca, personalização, tudo. Então, fica a dica, né? Saia na frente, né? Saia na frente, olhe, estude, seja mais estratégico do que emocional quando o assunto for usar os seus concorrentes a seu favor. E quando a gente fala isso, é no bom sentido, claro, acho que você percebeu aqui, é de maneira ética, maneira profissional, buscando ter estratégia, não só levando pro lado emocional, brigando, xingando e falando, porque isso não muda o jogo. Se um concorrente seu hoje copia uma receita sua, se uma funcionária sua hoje sai da sua cozinha e vai trabalhar no seu concorrente, você vai sentar, botar a bunda no chão e chorar, ô meu Deus, e agora, acabou meu restaurante? Ou você vai tomar uma atitude de pensar em criar um novo prato, uma nova receita, lançar um novo cardápio, chamar uma nova ação de marketing e continuar rodando o seu negócio? Esse é o grande ponto. Quanto mais você souber usar isso a seu favor, mais você vai ter vendas dentro do seu negócio. Muito bom, hein? Muito bom, tô com a sineta. Gente, então é isso, se você curtiu aqui, tá seguindo ele no Spotify, segue, indica pra amigos, né, pega esse vídeo aqui, se você estiver vendo no YouTube, manda pra mais pessoas, né, a forma de você dizer obrigado pra gente é você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, levar o nosso trabalho a mais pessoas, o domínio do seu restaurante, a gente tem muito carinho pra produzir cada conteúdo aqui pra você, espero que você tenha curtido também, se você gostou, aperta o dedo nesse like aí pra gente, comenta aqui embaixo nos vídeos que vai ser muito legal. Isso aí. E a gente se vê em mais um episódio do nosso podcast Casal Empreendedor Até! Bora dominar! Bora dominar!